No V4 Case de hoje nós estamos aqui com a Amanda e com o Bruno, que são os primeiros a comprarem o consultor V4, os primeiros alunos do curso aqui da V4 Company, que vem aplicando o nosso método no negócio deles nos últimos 3 meses e vem colhendo resultados muito interessantes que eles trouxeram aqui pra nós hoje, compartilharam toda a estratégia que a gente acabou de discutir, dar uma espécie de consultoria, mostrar como eles podem utilizar esse processo e a gente vai compartilhar a experiência deles aqui com vocês. Então acompanhem conosco. Então se você tem interesse de adquirir esse conteúdo também pra aplicar na sua empresa ou também pra prestar esse serviço, entra aqui na descrição no link pra conhecer mais sobre o curso consultor V4. Exatamente, a gente também tá expandindo nossa capacidade operacional através do modelo de micro franquia que você também encontra aqui na descrição. E se você quer a ajuda da V4 personalizada pra implementar um processo de vendas através da internet no seu negócio, você também encontra os links aqui na descrição. Quando eu fui lá na... A gente foi e eu não tinha visão nenhuma de marketing, eu acreditava, eu achava que eu sabia alguma coisa, era bem achava mesmo. E aí aconteceu que o diretamente naquela época ainda era presencial. E aí nós fomos e a gente viu que a gente não sabia absolutamente nada de marketing, nada de nada. E você não tava fazendo nada online até então? Não, não, não era só presencial. Só que não tava virando, não tava virando, não tava virando e tava começando a ficar preocupado já. Então eu tava começando a vender pouco. Porque eu comecei, a primeira semana que a gente fez, aquela no WhatsApp, né? Eu acredito que a gente não investiu nada, né? O Inter só foi assim na lista ali mesmo da galera e eu consegui dois clientes presenciais ali. E daí eu, pô, da internet boa, a internet tem alguma coisa. Esse negócio da internet veio pra ficar. Eu fechei dois processos de coaching. Por ali. Um meio, é por ali. Um meio e depois um inteiro. E aí eu digo, ah, esse negócio vai ir. E aí depois a gente... A gente começou a pensar, né? De que maneira unir as três coisas pra dar resultado, né? Que era a parte do personal, que o Bruno tava largando, né? Tava partindo só pro coach. O coach que era fundamental pras pessoas terem resultado. Porque às vezes pagavam personal, pagavam nutricionista. E mesmo assim não conseguiam ter resultado. Aí é onde entrou o coach, né? E aí que a gente começou a pensar como que a gente podia atingir as pessoas. Vocês encontraram o Meetup Comoday? Como é que foi aquele processo? Vocês nos viram lá no La Salle? Eu vi no YouTube, né? Procurando, já tava pesquisando. Via sobre fórmula, via sobre várias coisas. Eu olhei a V4, aí eu vi o vídeo do Daner e do Daniel. E aí, tipo, ah, legal, né? E aqui perto, eu não tinha visto isso ainda aqui, né? Não tinha visto. Daí a gente viu sobre o Meetup. E aí... E até a gente assistiu vários vídeos de vocês antes de ir. Porque era uma coisa completamente fora do que a gente conhecia pelo marketing, né? Eu trabalhei na Hyundai há cinco anos. E tem uma agência que trabalha com esse slide. Então, é bem o que o Bruno falou ali a respeito da Movede também. Eles fazem... É, fazem um adesivo legal. Só que não traz venda nenhuma, né? Então, pra nós, foi uma coisa que nos chamou muita atenção. Foi a forma de trabalhar. E realmente o resultado ser venda, né? Ser o foco na venda. E aí eu vi na imersão. Daí eu fiquei maluco, né? Fiquei louco. Falei, pá, preciso disso, preciso disso. E aí vendi meu carro. Daí eu queria contratar vocês. A gente queria contratar vocês. Só que vocês não tinham tempo. E aí surgiu a oportunidade do treinamento. Da venda do V4 do consultor, né? Depois da imersão. E aí eu fui um dos primeiros aí. Foi o primeiro. Cara, aquilo era a minha salvação, entende? Porque eu botei toda a minha energia ali, né? Então, aquela salvação da vida. Sim, entende? Porque eu tinha vendido meu carro. E não tinha mais nada. E aí começou a sacar e começou a fazer. E aí a gente começou a fazer. Daí a Amanda tomou a decisão de sair. De sair da reunidade. De a gente poder realmente se dedicar a isso. Porque... Aí tu saiu antes de vocês terem validado lá o online? Sim. Saí antes. Eu saí em outubro. E a gente já disse, não, vamos sair. E poder se entregar de corpo e alma. Porque se eu ficasse lá e o Bruno atendendo aqui. Personal aqui e não sei o que. A gente não consegue se dedicar e não vai dar certo nunca. Hoje a dedicação é integral, né? A gente trabalha das nove da manhã. Ah, meia-noite, uma hora. O primeiro lançamento que a gente fez. A gente usou o WhatsApp. No céu, foi um caos. Já fizeram quantas turmas? Quatro, né? E todas elas com a mesma estratégia? Ou foi sem? Mais ou menos. Mais ou menos. A primeira a gente usou o WhatsApp. A gente achou que as pessoas tinham que receber os avisos das aulas. E a maneira que a gente encontrou no primeiro foi o WhatsApp. Foi um caos. Mas tá, a gente tinha lá de resultado, né? Que a galera quer saber. A gente começou com zero. Que era quando vocês descobriram meio que... A gente estava só fazendo offline. Online não tinha nada. Sim. Primeira turma. O que a gente conseguiu fazer de grana? A primeira turma a gente investiu R$500. R$500. E voltou R$2,500. R$2,500. Como é que era a estratégia? Esse é o ponto. A gente sabe lá no curso que o processo são os quatro pilares, né? Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Desses R$500, o que vocês fizeram pra atrair público? A gente investiu só em anúncios do Facebook Ads. Na época, eu acredito que não tinha aberto ainda algumas aulas do Facebook Ads. Eu sabia o que eu sabia. Então eu peguei e chutei na loucura. Na minha cabeça, 300 pessoas no grupo era top. O que a gente fazia por cadastro, por cadastro não, eu media por clique. Não tinha o Pix, eu não tinha aprendido ainda. Não tinha nada. Não tinha entrada do Pix. Não tinha nada ainda. O que você anunciou pra essa galera? O que o cara tinha que fazer? O anúncio era perder gordura, entendeu? Era a minha foto de antes e depois. E você quer? Entre ali. Prova social. Vocês usaram muito prova social. Já tinha visto isso no curso. Prova social. Já tinha visto isso no curso. Tá, e aí essa galera entrava num grupo, que é o que a gente chama lá de engajamento. Por que vocês optaram por fazer um grupo no Face, não uma landing page, fazer por e-mail? O que a gente queria fazer ao vivo. Acredito eu que quando tá ao vivo dá mais valor. Dá mais credibilidade. também, porque não tem cortes, né? E comprometimento com o cara. O cara vai ter que se comprometer e editar. É o professor que tá lá na tua casa, né? É o professor que tá lá na tua casa. Isso é uma real, gente. O webinário, o live, eles sempre tem uma retenção bem maior, um resultado lá na frente maior, só que dá muita merda. Nesse grupo, assim, tinha, sei lá, esse primeiro, 300 pessoas, correto? E a maioria das pessoas adquiridas, né? Sim. Que entraram no grupo. E a maioria delas estavam lá na live, acabavam vendo? Ou o pessoal via depois também? A gente não tinha estratégia de... A gente tinha e-mail marketing, porém eu acreditava que não era legal enviar e-mail. Que ninguém olhava e-mail. Que ninguém olhava, que eu não tava com o domínio ainda, então os e-mails eu tava mandando a partir do e-mail, então tava... O caminho era ler. Era horrível. Então, aí a gente decidiu não fazer nada de e-mail, né? A gente só engajava eles dentro do grupo. A gente fez uma live, um webinar de venda, engajou eles ali, fez... Quantas lives eram? Foram, foi uma semana, né? Foi sete dias. Todos os dias. Todos os dias. A gente fazia treino de manhã às seis da manhã. Eu estudava de noite. Sete, eram sete treinos? Ou tinha live de coach? Tinha live de coach, mas o treino. Mais? Mais o treino. Eram sete treinos. Eram umas dez lives em uma semana. Claro, tipo, a cada duas lives rolava uma parada de treino. Qual é o comprometimento? Seis horas da manhã. Isso aqui é legal porque é mais envolvimento da galera, né? E aí a galera conseguia ter resultado. Muito, muito. Tem gente que perdeu cinco quilos em uma semana. Cinco quilos em uma semana, cinco quilos em pouco. Em cinco dias, seis dias. Isso é legal porque tu consegue dar uma pequena entrega, né? Que a gente fala no... É uma amostra. É, tipo, uma amostra. Se você provar um modelo, não precisa vender pra caralho. Esse que é o E1 dos caras com esse tipo de estratégia. Cara, quer vender milhões. Mas, cara, pô, apontou quinhentos reais, vendeu dois quinhentos, cara. Porra, cinco vezes. Cinco vezes. Se você não faz cinco, você não tem uma puta margem, bora. Quer dizer que vale a pena tu largar teu trampo e vocês mexerem tudo aqui. É, tu não pode medir o resultado em cima do teu esforço aqui, né? Porque eu tava testando a primeira vez. Sim. Tenho certeza que o esforço aqui, tu deve ter sentido que deve ter valido muito mais do que os dois quinhentos. E o que que era a oferta aqui, o que que vocês venderam pros caras? A gente... A promessa, a grande promessa, era três quilos em seis dias, ou sete dias. Eu não me lembro quantos dias era a primeira. E a oferta era... Seis quilos em trinta dias. Seis quilos em trinta dias. Ah, e agora o preço? Cento e noventa e nove. Cento e noventa e nove. E como é que foi o segundo? Quanto que vocês gastaram no segundo? Mil e oitocentos e voltou dezoito. Começando aqui no Facebook, o que que mudou? E o que que a gente achou, né? Que deu de errado aqui? Que a gente precisava chamar as pessoas que se cadastraram, porque elas não viam o e-mail, era a nossa percepção da coisa, que a gente tinha que chamá-las no WhatsApp. Ah. A gente tinha que confirmar o cadastro no WhatsApp, então a pessoa se cadastrava e aí tinha um double opt-in. Ah, que era o WhatsApp. O double opt-in era o WhatsApp. Quantas pessoas entraram? Mil e quinhentos. E tu respondeu todo mundo no WhatsApp? Eu respondi mais de duas mil. A pessoa tinha que salvar o contato na lista, pra ela poder receber a lista de transmissão. A lista de transmissão. E a gente tinha, a gente tinha não, a gente tem aqui ainda dez listas de transmissão. Então cada vez que a gente entrava ao vivo, a gente mandava pra todas as listas o link que a gente estava ao vivo. A gente só podia mandar o link na hora, a gente não tinha como mandar o link de uma transmissão que não estava ainda, agora já descobriu que tem outra maneira de fazer. Mas essa a gente não sabia, então a gente mandava pra dez listas de transmissão quando a gente entrava ao vivo. Resultado que era as mesmas dez por cento, o mesmo número de, o mesmo que estava ao vivo, a gente mandando o link ou não. Quantas estavam mais ou menos ao vivo na hora do primeiro? Essas eram umas vinte, né? Umas vinte pessoas ao primeiro. E aqui ficou quantas mais ou menos nesse segundo? Nesse aqui não chegou, chegou a ter quase cem. Esse processo de engajamento era ainda o mesmo, com essas lives de treino e também de coach. Só que as lives de coach não eram tão, não batia tanto na dor, agora a gente realmente descobriu a dor, né? A gente usava umas dores muito fracas. Vamos ver quantos mudaram no resultado. Quanto vocês venderam, dezoito. Sim. A gente vendeu setenta. Vocês fizeram o dobro do resultado. Vocês fizeram o dobro do resultado. Talvez o lance do ASE tenha aumentado o engajamento. Porque vocês poderiam ter, teoricamente, se tivesse feito o ASE, poderiam ter vendido o dobro no outro. Se vocês tiverem a mesma participação, né? Então, galera, não quer dizer que isso vai mudar no engajamento aqui na live, mas o cara vai estar muito mais afim no final, na hora de comprar ainda, né? Porque já estava bem mais próximo de aqui. Qual era a oferta aqui? Era a mesma? Não, aqui aumentou para dois, nove, nove. Dois, nove, nove. Dois, nove, nove. Foram conseguindo aumentar os tickets também. Cada um a gente foi aumentando sem ideia. Até a gente manter os... Quatro, sete, oito. Quatro, sete, oito. Sem atenção também. Sem mais pra dez de atenção. Não veja nada pros caras. Quanto que foi o terceiro? A gente investiu quatro mil e trezentos e voltou aos mesmos dezoito. A gente perdeu o performance. O que mudou? A aquisição foi com vídeos, foi com vários anúncios ao mesmo tempo. Quantos participantes tu conseguiu? A gente conseguiu três mil e oitocentos no grupo. E aqui, nesse segundo, vocês mudaram a estratégia das lives ou continuaram a mesma? Não, a gente fez aquele estilo de CPL, né? Fala o primeiro e tal. Fala como dar um papo. Fizeram sete. Sete lives. Três lives a gente fez. É que a gente tem treino todos os dias. E a gente tem mais... Sete dias de treino, mais as duas de pouco. São seis treinos e três lives. Três lives. E mais a de venda. Fizeram o mesmo papo, só mudaram um pouco o discurso. Isso. Mesmo a estratégia de quantidade, só mudaram um pouco o discurso. E nessa de três oitocentos, vocês cortaram o atos? Sim. Adicionaram o e-mail ou não? Sim. Nessa? Não tinha, né? Não tinha. E qual foi o resultado que teve no e-mail? Algumas pessoas agora começaram a responder mais. Porque agora o e-mail tá... Agora o e-mail tá bombando, né? E a estratégia das lives é a mesma. Elas são sete dias, mas sete treinos. Foram cinco dessa vez. Foram cinco dessa vez, foi menor. Cortaram o de agora. Na verdade foi por causa do carnaval. Do carnaval que a gente... A gente não deu um treino que a gente dava antes. Cortaram um desses treinos nessa última. Desses treinos nessa última. Aprofundou mais o conteúdo e tal. É. Entregou mais. Várias coisas que vocês testaram dessa vez. O carnaval deve ter dado uma atrapalhada nessa questão. Essas coisas assim de lançamento que acabam... Que a gente sempre fala, né? Que pode utilizar uma estratégia aí de abre e fecha a turma. Mas qualquer coisa fora do padrão já estraga, né? Começo de mês, final de mês. Se o cara tá com uma grana no bolso ou não. Se tem alguma feriada, coisa assim. Sempre isso muda. Então é super sensível. Daqui a pouco, sei lá, vale repetir porque é outro período ou não. Vai repetir essas outras coisas. Então tem que estar sempre em cima dos números. Aí aqui não mudou mais nada. Só tirou o WhatsApp. Deu um mudado no estilo dos treinos. E aumentou 100 pila aqui no ticket. É. Foi pra 399? Não. Foi pra 478. 4, 7, 8, 90. Dobrou, né? Aí eu acho que talvez o WhatsApp possa ter feito diferença mesmo. Por que vocês? Por que vocês com mais gente conseguiram vender a mesma coisa? Eu acredito que o grupo tão grande, né? Tem atrapalhado. Tem atrapalhado pra confusão. Tem atrapalhado pra confusão. Mas você não acha as coisas. As pessoas não acham os treinos, não acham as aulas. É que a gente não vai chegar e simplesmente vender no final. Porque se a pessoa não vê... Só faz um treino e assiste a última. Eu acredito que pouca gente vê as aulas dos CPLs que a gente fala, explica que aquilo ali é uma amostra. Que no final vai ter. Porque daí o cara não vê esses vídeos. Eles só fazem os treinos e chega no final e a gente vende pra eles. E eles acabam não vendo os treinos. Então a gente tava pensando na situação de fazer, em vez de fazer um grupo, fazer um blog. Onde a pessoa não dissipa a atenção dela. Ela só tem a opção de ver as aulas. Mas gravado. É, gravado. E o ambiente de aulas. O ambiente nosso. O ambiente que eu faço live num ambiente externo. Tipo webinário. A gente pensou também. A gente vai fazer isso. Outra coisa. O cara assistiu a primeira aula e não assistiu a segunda. O que tu faz. Remarketing. Sim, não fiz remarketing nada. Não fiz remarketing nada. Depois que finalizou isso aqui que eu botei o... Eu me inscrevi no lançamento do Croco. Daí eu digo, caramba. O cara a gente investiu todo o dinheiro em cadastrar. E o resto. É. A gente poder... Porque a maioria do... Quando se faz lançamento, tu fica passando. Passando na linha do tempo das pessoas que se cadastraram. Ou das que... Do mesmo público, né? Porque tu tem que aumentar a tua taxa de participantes. Quantos caras ficaram ao vivo nesse terceiro? Mais ou menos. 200 pessoas. Nesse aqui tinha 200 pessoas. 200. Quando se faz lançamento, 10 assim... Sempre se trabalha. Obviamente, maior parte da verba pra aquisição. Tem um pedaço. Mas tem um pedaço, sim, que... 30, 20, 30%. Tem que guardar, porque... Olha só, vocês tiveram 6% ainda caiu pra 5,2%. Diminuiu até a taxa. Aí, puta, esse é um ponto de oportunidade pra vocês aumentarem. Quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais 600 vão fazer. Aí vocês deram 4 depois, né? Sim. Como é que foi? 4 é o que tá rolando? É. É, tá fechando o carrinho hoje. Esse foi 6 mil ou 2 mil? 6 mil. 6 mil só nesse. Só nesse. Só aquisição. Quanto já... E até agora voltou 12. Doze. Vocês botaram quantas pessoas? 7 mil. 7 mil. E teve um período muito curto, né? De um pro outro, né? Teve. É, era um público diferente. Mas não entrou, não entrou ninguém. Não entrou. Hã? Tu excluiu? Excluiu Santa Catarina e Paraná. Excluiu Santa Catarina e Paraná. E a gente não deixava ninguém entrar. Não deixava ninguém entrar. Só de olhar de onde é que a pessoa era. Tá, mas tu não excluiu, tipo, na criminalidade, não excluiu o Estado ou todo mundo que tinha acessado a tua página? Só o Estado. Só o Estado. É, mas tu pode ter perdido no orgânico, né? Se o cara... Se eu vi a tua live e eu compartilhei com a galera, a galera não é do Estado. Já era. Outra coisa, duas coisas assim que acontecem, né? Primeiro é que a gente ocupou alguns nos números e a gente estava muito barata. Muito. O cara fica muito feliz. O cara fica passeio. Sim, aí tem a Vasco e aí tem o desempregado, tem a dona do lar, dentro de casa, mãe tem o integral. Acho que outra vez também, vocês talvez não perceberam, tinha que cuidar, era CPM, custo por mil, que provavelmente em São Paulo é caro. São Paulo é muito mais caro, cara. É muito mais caro tu mostrar pra essas pessoas. É, o teu anúncio, ele é pautado em cima do custo por mil impressões, que é o quê? Competitividade. Tipo, Porto Alegre e Santa Catarina é muito mais barato, porque muito menos empresas anunciam pra esse Estado. São Paulo é muito caro. Porque todo o Brasil anuncia pra São Paulo. Então vocês podem ter pagado praticamente quatro vezes mais pra alcançar o mesmo número de pessoas. E não quer dizer que aqui, quando tu fala em CPM, tu não compete em cima só dos outros produtos parecidos com o teu. Trabalha com tudo que o cara gosta. Tu vai ter contra a Volkswagen, porque o Volkswagen também tem um carro e tu é... E o valor que ele está botando é muito maior. Então acaba perdendo essa performance. A gente teve a experiência de, sei lá, fazer anúncio pra academias aqui da região de Porto Alegre, São Paulo e São Paulo e São Paulo do Sul. São Paulo, cara, é meu. Nossa, a competitividade é muito baixa. São Paulo, com bem mais investimento, bem mais leads. Não teve resultado. Outro detalhe é que o Santa Canaria e Porto Alegre talvez se identificou mais, o engajamento foi maior, o poder aquisitivo é muito... Não, em São Paulo, talvez não. Mas talvez você tenha que pegar a periferia de São Paulo, não sei, que região se pegar. Então isso é um ponto, entendeu? Tu deveria ter uma página, uma estratégia de segmentação de excluir, simplesmente. Tem como tu tá botando públicos que tu quer, menos aqueles que tu não quer. Então tu fazia pra mesmo estado, mas exclui quem já participou, quem já se envolveu no anterior. Aí tu vai pegar pessoas com o mesmo perfil, na mesma região, mas que ainda não participaram. Então tu não precisa excluir apenas pelo estado. Na real tu não excluiu, tu adicionou São Paulo apenas, né? Deixou de aproveitar tudo que já tá dando certo. Como é que acontece? Já tu tem e-mail dessas galera aqui, desses 300 e 500? Tem 7 mil e-mails. Tu soma tudo. Tu tá somando tudo no próximo ou tu tá excluindo? Não, não. A gente exportou ele porque o Lead Lovers eles cobram por delivery, né? A gente tem 20 mil, tá com uma... Mas quanta tem espaço pra... 40 mil. Não, 30 mil. É, a minha questão aqui é pegar essa galera, upa, no Facebook, e como um público, pessoas que já converteram, não sei o que lá, e excluir eles dessa galera aqui. Por que que vocês faziam um grupo secreto? Tipo, pra dar mais valor? Pra dar um valor, né? Porque a gente fazia até perguntas antes de entrar. O pessoal agradecia quando a pessoa entrava no grupo e já postava. Muito obrigado por me aceitar no grupo. E primeiro detalhe aqui que é legal de a gente discutir é por que que você não acha que esse gap do preço influenciou? Se você estivesse vendendo por 2,99 ainda, será que não teria, sei lá, 300 vendas? O pessoal achou muito barato. Até as que não tinham cartão. Até as que não tinham dinheiro. É que tem 9,90, não é 478, né? Não tem limite. É que não é, não tem limite. Elas não tinham, ou não tinham cartão, entendeu? Era o cartão. Se elas tivessem cartão, elas compravam. Ah, então aqui, ó. Tem que usar o Serasa. Por favor. Somente quem tem cartão. É, pra quem, pra só explicar, o Serasa, eles oferecem uma segmentação de público, né? Tu faz uma oportunidade lá, manda os seus contatos, eles botam dentro da tua conta direto alguns públicos baseados lá com segmentações deles. E algumas delas são a respeito. Se o cara tem um cartão de crédito, se ele tem interesse em cartão de crédito premium, se ele tem interesse por artigos de luxo, não sei o que lá. Várias outras segmentações que servem tanto pra B2C, pra consumidor final, quanto pra B2B, pra outros business. Então, é uma ferramenta super importante aí, e vale a pena, ao menos, testar esse tipo de coisa, que é super importante. Se a gente pegasse as pessoas que tivessem só cartão, a gente teria um pitch de vendas assim. Nossa, pra vocês terem uma ideia, as pessoas que compraram, que já entraram lá, elas colocaram um decoimento dentro do grupo, que ainda tá aberto, vale a pena, compre, faça um esforço, difícil, não falem de achar desculpa, que não tem dinheiro, que não tem o que, vale a pena, a gente tá mandando não sei o que. E teve gente que pegou emprestado com amigos, sim, ou não sei quem, deram jeito. E essa galera aqui, ó, também acho que esse lance do WhatsApp vocês devem trazer de volta, porque o WhatsApp traz, talvez, uma sensação mais pessoal, tá? Aí o cara gosta mais, tipo, meu, tá me dando uma atenção pessoal. A gente fala também, na hora de dividir o orçamento de mídia, vocês podem pensar, é a aquisição, que é o que vocês gastaram sempre, só isso, mas e a monetização? Eu preciso fazer esses caras comprar, minha verba é de mídia, eu tenho que separar nesses dois estilos. Quais são as minhas campanhas de aquisição, quais são as minhas campanhas de monetização? Aí tu bota 70% a 80% em aquisição, que é o maior, aí de 30%, velho, a 20% aqui em monetização, que é IR marketing, funcionamento dessas lives, aí tu vai fazer com que esse número aqui aumente, porque tu precisa que os caras vejam, se os caras veem, eles engajam e eles compram para o final. Sim. Então, esse ponto já faz toda a diferença, mas o bom é aumentar os pontos baratos de fazer ele lembrar que a live está acontecendo. Tem a notificação, tem o e-mail, mais o minichat. Minichat tem 90% de entregabilidade, não sei quanto é que tem as taxas lá, mas não deve ter mais de 30% de abertura no e-mail, fora que o teu público é um público que provavelmente não é tão presente no e-mail. Outra coisa que a gente também sempre tentar desviar é de ficar dependente da ferramenta, entendeu? Então, se lá o grupo do Face, se eles mudarem alguma coisa, o Face mudava alguma coisa, já era, tu pode perder a visibilidade, tu pode perder um monte de galera que poderia ver ou não. Por isso que a gente sempre tenta utilizar o ambiente que seja teu. Mas e aqui, outro detalhe é essa oferta que eu acho que então está ruim, né, cara? É, a gente estava pensando que a gente entrega, por exemplo, o curso, o programa, ele tem três aulas ao vivo, né, por semana, dois treinos e uma aula de coach com a gente por semana. Dentro do desafio, a gente dá dez aulas ao vivo. A gente entrega mais ali do que no programa. A gente começa com o desafio oferecendo três quilos em cinco dias. E aí depois a gente oferece para a pessoa dez quilos em dez semanas. Então a nossa oferta é pior do que o desafio, entendeu? Nossa, você emagreceu já cinco quilos, eu não preciso. Eu não preciso, exatamente, não. Dez quilos em dez semanas é muito tempo. Eu vou para o YouTube, que nem elas falam, eu vou para o YouTube agora e está tudo certo. Eu vou continuar emagrecendo, porque a gente dá, mostra para elas que elas têm que comer para elas emagrecer, a gente muda a mentalidade delas e elas emagrecem, elas veem que, o que que eu vou comprar? Também a gente pensou nisso. Não preciso deles. Não tem valor a oferta. Não tem valor a oferta. A oferta fica muito pequena porque vão ser só três aulas. Já entregaram mais do que a oferta, né? Muito, muito mais. Então a gente pensa que para o próximo a gente vai entregar gravado algumas coisas e vai ter menos live ou a gente vai dividir em duas coisas, né? Fazer um com um, testar um com live e outro sem live gravado. E aí a gente não tem uma estratégia de retenção. Ou seja, toda essa galera que comprou não vai dar mais nenhum dinheiro para vocês, teoricamente. Toda a galera que estava aqui, que já passou e não comprou também não vai ser retida porque eles não estão vendo nada para esses caras, né? Agora não. A ideia era fazer mais para frente e usar esse público aí, né? Não, agora. Aí que tá. A gente transformar isso aqui num portal de membros, quanto que dá a parcela? 47? 29,99. 12. Porque o que eu vejo, assim, pelo menos na minha experiência com o fitness é que você sabe, o que vocês vendem até onde eu sei, que o fitness, o cara que tem o resultado ele precisa criar um lifestyle, criar o hábito, né? O poder do hábito. Então se vocês, porque se vocês vendem ele como um shot, tipo, meu, vou te resolver agora e acabou. Aí, porra, eu resolvi, então já era. É. Não fica, é um pouco. É isso que acontece. Então, porque vocês criam toda uma sensação de pertencimento, uma comunidade que é legal, o caralho, que os caras compram. Que é por isso que a gente quer que o cara compre e entre num outro grupo. Exatamente. Aí que talvez seja interessante transformar num portal de assinatura. Porque, meu, a gente vai dar lives, sei lá, semanais para quem é assinante, vai dar a camiseta para quem assinar esse mês, vai dar lá o livro lá de receitas, vai dar, sei lá, uma live com o nutricionista uma vez por mês, falando, sei lá, sobre tendência, respondendo dúvidas, pode mandar, vai ter fórum de discussão com o nutricionista respondendo. Aí vocês vão dando robustez ao grupo. Porque, por exemplo, vocês podem fazer como a gente faz, cara, todo vídeo, toda live tem um pitch. Por que não? Meu, curtiu, quer que tenha resultado agora, quer isso agora, quer a camiseta, não sei o que, assina lá. Não é bom. Aí tu vai fazendo gente assinar na hora, que sabe que tu tá traindo público certo ou não. Nada impede disso que tá rodando. É, e também tem isso aqui. Não tá, estamos, é o que a gente tá pensando em fazer. Isso aqui pode ser um outro produto, um tipo de maior, sei lá, alguma coisa diferente, sabe? Daí tu pode modificar, porque esse tipo de esforço tem que valer a pena. Tem que valer a pena. É só isso que a gente pensa. Mas eu acho que é isso aí, gente. Se a gente der a mudar, tem que pensar no negócio exatamente como é esse processo. Tu vai otimizando, entendeu? As coisas que aí tu vai conseguindo melhorar. O problema desse estilo de lançamento que você tem feito é que tu demora demais pra conseguir saber se deu certo ou não. Então tem que tentar reduzir. Exatamente. Tem que reduzir essa curva de conversão pra te conseguir errar rápido. E se demora demais pra errar. Aí eu acho que essa estratégia aqui, vocês conseguem aumentar bastante a conversão. Adicione o minichet, porque esses são os pontos-chave, entendeu? O público que vocês estão fazendo aqui, se a gente fizer essas alterações, essa taxa de participantes, você tem que usar coisas pra aumentar, que pode ser aqui o minichet, impulsionar os posts, fazer o remarketing, vai aumentar esses 6%. Se você continuar mantendo 6%, você continuar mantendo as mesmas vendas, que é basicamente o que vocês estão fazendo. Cara, a ideia de você, todo produto, cara, parabéns, cara. Isso é muito legal ver vocês conseguiram tirar esse negócio do chão e acreditar nisso e estar dando resultado. Então vamos lá, vamos achar o dia que tá os buracos aí. E assim vocês vão sempre otimidando. Mudou completamente a nossa visão de marketing, né? A gente tinha uma visão alguma, a gente falou pra vocês na entrevista. Completamente diferente do que a gente tem hoje, né? E se não fosse isso, a gente não teria chegado nos resultados que a gente chegou, né? E nas experiências que a gente teve durante o lançamento. Fez toda a diferença em qualquer tipo de empreendimento que tu possa ter, seja ele online ou offline. Caso você não tenha um processo de vendas pela internet, acredito que o curso da V4 vai te trazer com certeza um resultado extraordinário, que é o que a gente entrega para os nossos clientes. E você vai conseguir atingir muito mais pessoas, com certeza. Então a gente indica e reindica também. A gente quer agradecer aí o pessoal por essa consultoria, por todo esse vídeo, por todo esse apoio aí, tanto no WhatsApp, tanto nas redes sociais, que a gente sempre tá marcando, sempre tá... Comodento. Não é a casa que a gente for, nós somos os primeiros alunos aí do curso, então a gente tá realmente grato pela V4 e por toda a equipe, por ter nos dado essa chance aí e ter nos ajudado a começar do zero e com certeza diretamente em V4 aí vai... Vai longe. Tamo junto pra sempre. É isso aí. Obrigada. Se você gostou do papo de hoje, inscreva-se no canal para receber conteúdos desse tipo todos os dias. Exatamente. Se você quer compartilhar a sua visão, tem dúvidas, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo para mais pessoas aprenderem um pouco com esse conteúdo. E também dê seu like ou dislike para a gente saber se ele tá sendo relevante pra você. É isso aí. Eu sou o Danny Lippert, fundador da V4 Company. Meu nome é Gustavo, sócio executivo da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.